Segurança pública eficiente exige inovação. A Polícia Militar de Rondônia apresenta o Sol PMRO, o aplicativo que está transformando nossa atuação. Na linha de frente, precisão e agilidade fazem toda a diferença. O Sol PM permite acesso rápido a registros e imagens, reforçando o combate ao crime organizado. Com notificações em tempo real, valorizamos as ações que fazem a diferença da segurança pública. Ao mesmo tempo em que mantemos nossos profissionais informados sobre as demandas da corporação, garantindo respostas rápidas e eficientes às necessidades da população. Com identidade funcional digital, seguindo o padrão do governo federal, o policial conta com praticidade e segurança, mesmo sem conexão, garantindo sua prontidão em qualquer situação. O Sol PMRO é mais que um aplicativo. É a modernização da PMRO em benefício de toda a sociedade. Polícia Militar de Rondônia, evoluindo para servir e proteger com tecnologia, eficiência e compromisso.